Chegou melhor, vamos embora aqui pro Collar, lá por fora. Vamos ao pulo de partida. Tudo pronto? Vamos à partida. Lá por fora, chama a atenção. Foi dada a partida para o sétimo páreo, grande prêmio, Mário de Azevedo Ribeiro, grupo três, dois mil e vinte e um. Aí tomando a ponta, o Grudagávia, um corpo inteiro, Sweet Baby James em segundo. Lá por fora, Oceano Azul passou para segundo, online para terceiro. Vai se atrasando, Sweet Baby James para quarto, Jamaicano próximo corre em quinto. Vão cruzando a seta dos oitocentos do vencedor. Tem vantagem, o Grudagávia, Oceano Azul em segundo. Na terceira colocação, lá por fora, online em quarto, Sweet Baby James. Em quinto, atua Jamaicano em sexto, Keep Cooler. Já vão se aproximando da curva de chegada. Na ponta, é o Grudagávia, Oceano Azul em segundo, online em terceiro, Sweet Baby James em quarto, Jamaicano próximo em quinto. Já vão se aproximando da curva de chegada, com tola na curva de chegada e entram pela rede venal. Ogrudagávia, Oceano Azul pelo meio, online por fora, três em linha. Vão lutando pela primeira colocação, Jamaicano em quarto, com Sweet Baby James. Lá por dentro, em quinto, em sexto, Viamão. Em sétimo, Keep Cooler, avançando com pressão. Pisar os quatro centros do vencedor, Ogrudagávia, cabeça de vantagem, Oceano Azul pelo meio, online por fora, com Keep Cooler e Jamaicano avançando a duzentos. Lá vem o grandalhão, Keep Cooler, voando baixo, online dominou, ele tem cabeça e pescoço, ele vantagem, Keep Cooler, avança por fora, tomou a segunda, avança, tenta a primeira, e Oceano Azul voltando por dentro, emparelhados, cruzam a faixa final, vitória para online, segundo entre Oceano Azul e Keep Cooler. Depois, Jamaicano, Viamão e ainda mais, vamos aguardar. Opla, cara!